Mas a gente vai começar o programa de hoje falando com um especialista em voz. Gente, olha, voz é um componente muito importante na nossa comunicação interpessoal, né? Ela que transmite as palavras, as mensagens, os sentimentos, e é por isso que ela é parte responsável pelo sucesso das interações humanas. Pra gente falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui Elô Santana. Vem pra cá, Elô. Chega aí. Oi, Elô. Tudo bom? Bom, bem-vindo à nossa casa. Obrigada. Fica aqui à vontade junto com a gente. Não poderíamos ter outra convidada pra falar sobre esse assunto, né? Vamos lá, então. Bom, Dia Mundial da Voz. A voz precisa ser cuidado com mais carinho, né? Sim, precisa. Você percebe que as pessoas não têm ainda noção da importância e dos cuidados que devemos ter com ela? Antes de mais nada, eu gostaria de te dizer que quando tu abriste ali na sua escalada, tu fizeste assim, a voz, a voz, a voz. Você fez da forma mais correta. Ai, que ruim, gente! Eu achava que eu errava tudo, né? Eu sou muito ruim de voz. Porque exatamente a voz é esse som, né? Diferente de fala, que aí tem outros atributos. Então, esse som, ele pode ser rouco, ele pode ser arrastado, ele pode ter uma série de características que pode ou não estar relacionada a uma patologia. Entendi. Sabe? Então, quando você fez ali as frequências, eu disse, ó, tá no caminho certo da voz. Menina, foi pura coincidência. Agora, tem um detalhe. Não foi finalizado. Então, pronto, foi uma coincidência bem feliz. Uma boa coincidência. É, porque voz é esse som dessa laringe bem preparada que vai se expor nesse ambiente e tudo. E a fala, se alguém fala desse jeito, por exemplo, já não é um problema na voz, é um problema na fala. Ah, entendi. Então, tem um problema na língua, pode ser o dente, que tem alguma questão. Então, a gente pode falar que a voz é aquele som que você vai colocar pra fora. Exatamente. E a fala vai ser como você vai coordenar, articular esse som. Exato. Então, por exemplo, se a gente tem um choque, assim, emocional, e aí você tá ali, você mal consegue disfarçar, porque a voz te entrega. Te entrega, na hora. Aliás, um detalhe importante que eu vou te dizer o segredo. Isso é uma pessoa comum, que não trabalha com a voz. Quem trabalha com a voz sabe a passar. Já aprendeu, é verdade. Então, às vezes, vocês estão aqui todo dia, todo dia, todo dia. E aí, vai falar, vai chegar com aquele pesar, vamos dizer, de má notícia aí. Então, gente, vamos abrir aqui o nosso programa. Não dá, né? Não dá, não rola. Inclusive, isso é algo interessante, Alô, que você tava falando. Quando eu vim aqui pra TV, eu já tava pensando sobre vários questionamentos a respeito da voz, né? Até pra que as pessoas se enquadrem dentro das questões que as pessoas, das dúvidas que as pessoas têm. E me veio a seguinte, pra quem trabalha rotineiramente com a voz, naturalmente já consegue, mesmo que sem ter uma preparação, sem ter um certo estudo a respeito, mas a pessoa já consegue ali trabalhar melhor com o tom, né? Quando você vai impor mais a voz, quando você vai... Você brinca um pouco com isso, com essas tonalidades. Brinca, por causa da técnica. Os parâmetros acústicos são bem modulados. Você consegue modular uma frequência aguda pra uma grave, uma forte pra uma fraca, uma voz suave pra uma voz mais tensa e áspera. Então, você limpa um pouco a tua emoção com a tua voz, né? Você vai calibrando. Vai fazendo essa prosódia, picos acústicos e tal. Só tem um detalhe, esse profissional que brinca assim com a voz, precisa ter um instrumento preparado pra responder essa demanda. Aí tem que malhar a voz. Tem que malhar. Uh, academia, ó. Não adianta, a gente foge da academia. Mas a academia acha a gente até na voz. Acha até na voz. E como que a gente pode malhar essa voz? Então, a prega vocal é o seguinte, é uma prega ao lado da outra que faz um movimento ondulatório. Pra isso vibrar bem, isso aqui é músculo. Esse músculo precisa estar condicionado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui duas bandinhas, eu vou fazer assim, bem esticado, eu vou ter uma voz bem aguda. Se eu tiver bem frouxinha, uma voz bem grave. Então, esse estique puxa, ó, eu preciso estar bem condensado. Se não, eu posso subir uma escala, por exemplo, bom dia, gente. Olha que coisa horrível. Mas falha, no meio do caminho. Ah, falha. Por quê? Porque não tá no condicionamento bom. Bom dia, gente. Então, é por isso que quando o locutor fala, mesmo fora do horário de trabalho, a gente se liga. Esse cara tem a voz diferente, né? Porque acaba que ele já exerce aquilo ali no dia a dia. Fica alguma pouca. Algum pouco dessa voz profissional fica naquele dia a dia. Mas, geralmente, assim, algum traço característico, mas não é o ideal, sabia? Ele tem que realmente usar esse dia a dia, usar a voz dele normal. E na hora que vai entrar em cena, faz o aquecimento vocal, que a gente chama de fono start. Quando a gente liga alguma coisa, né, não está? Ah, então, o meu é a fono door. Quando eu abro a porta... Pronto, então. Vem uma outra voz. Isso é tão engraçado, gente. A nossa voz é algo tão característico, que um dia eu, com minha filha estudando, e aí eu fui ler um verso. Na hora que eu fui ler um verso, automaticamente veio a apresentadora, né? Ah, veio a apresentadora. Aí ela falou assim, ela virou assim pra mim e falou, mãe, tu não está no chegar aí. Então, ela percebeu a distinção. Entre uma voz que você está conversando naturalmente, e uma voz que automaticamente você faz quando você precisa, né? Usar ali no trabalho. Então, a preocupação maior da fonoaudiologia, que hoje é o Dia Mundial da Voz, é exatamente que esse profissional possa fazer essas nuances com a voz, mas ter saúde na prega vocal. Não machucar a prega vocal. César Boaz, né, do teatro, a gente ali do set do Pão com Ovo, a gente está com eles antes, durante e após a apresentação. Nossa, olha só. De uma sessão pra outra, a gente está ali direto e tal, e ele diz assim... Até que a gente está falando de horas de espetáculo, né? Horas de espetáculo, é o final de semana inteiro. Imagina o pitch alto, intensidade alta, papapapá, e a gente ali pra dar todo o suporte. Então, ele diz uma coisa interessante, a gente tem que ter o cuidado pra não machucar a nossa voz. Aí ele diz nossa voz, né? No caso, a nossa laringe. E a nossa preocupação exatamente com o pessoal de TV e rádio, queira ou não, diariamente é uma, duas horas ali apresentando e tal. E aí, cadê a resistência? Tem que ter boa hidratação. Isso é legal que você falou, a hidratação, né? Até a voz precisa também, assim como a gente vê na pele, cabelo, tudo necessita dessa hidratação, a voz não é diferente, né? Nossa, não é diferente, porque assim, a gente vai tomar essa água de uma outra forma e fazer uma série de hidratações, que a gente chama de hidratação direta. Já são com soro, com uma coisa assim diferenciada, e a gente vai usar. Esse ambiente, porque vocês têm noção como aqui está geladinho. Esse ambiente aqui é bem geladinho, então quer dizer, o preços está mais hidratado ainda, né? E também tem o choque, né? Quente, frio. Isso, esse choque tudo precisa para estar. E a questão da água, muito bem lembrada, porque assim, também tem exercícios que se faz com a água. Olha que legal! E a gente faz muitos exercícios com a água. A equipe Fonovois está toda ali, aqui nos bastidores. Todo mundo ali está gravando, gente. É a nossa terceira câmera. É, a nossa terceira. Então, a gente está assim, sempre muito dentro dos estúdios. Às vezes, os meninos não podem ir, não é a emissora que a gente trabalha, não podem ir. A gente vai lá onde eles estão, faz o Fono Start, volta. Quando eles vão no consultório, ele já tem um atendimento específico dentro da área X de voz ou X de fala. Dependendo do que ele precisa. Então, quer dizer, é um trabalho muito mais amplo do que se pensa. Elô, quais são os maiores erros? Por exemplo, você está falando dos profissionais que trabalham, locutores, apresentadores, enfim, quem está todo dia nessa rotina. Os piores erros que você observa nesse ato da fala, no ato de você soltar a voz, o que é mais frequente? O que é mais frequente? O rã-rã, o pigarro. Não sei se a gente já, se você já observou, mas, por exemplo, até apresentando um trabalho na escola ou na faculdade. Vai levantar a fulana, vamos lá, agora é a equipe de vocês. A pessoa já levanta, diz que limpando a voz. Já dá que... Nossa, diz que para limpar, né? E, no entanto, dá um choque muito brusco de prega vocal. E aí, ela faz inchar mais. Quando a pessoa chegou lá na hora de apresentar, a voz chega e já está até mais para dentro. Então, quer dizer, em vez de soltar, faz prender e vai piorando. E se isso for constante, vai dando um problema grave de prega vocal. Ela já não fica juntinha, ela começa a separar, ó. Ela faz uma fenda, né? Fica com uma fenda. E aí, é isso mesmo. O que você está dando diagnóstico, é fenda, é dando os exemplos de frequência. Eu estou mandando bem aqui, em ótimas coincidências. É, eu estou achando muito assim, profundo. Estou estudando a coisa, eu tento, eu tento. É isso aí. Elu, agora também tem algo que é referente à respiração, né? Ela também é muito importante nesse processo? Sim, para a ressonância e a qualidade da voz. A cor da voz que a gente escuta. É uma voz mais cheia, é uma voz menos cheia, é uma voz mais nasal. É como que está essa distribuição nessa voz? É, voz nasal é o diesel. Então, por quê? É o diesel diesel. É o réu. Eu botei no meu Facebook, a voz é a sua melhor amiga, mas ela também pode ser o seu pior réu. É. Aí é muito engraçado. Porque quem tem aquele detalhezinho na voz, aquilo dali fica, é uma identidade, né? E é a respiração que vai dar. A respiração é que dá isso? A respiração, ela chega na laringe e ela precisa ser forte para fazer essa voz distribuir, por toda essa parte, então por todo meu rosto, meu cérebro, ela vai vibrar, ela vai se desenvolver. Então, se eu não tenho uma boa corrente de ar, uma fluente corrente de ar, essa voz para na garganta, aí fica as vozes das moças que cantam. E ela faz assim. Aí o povo diz assim, a voz de garganta. É. Tá certo. Porque não espalha para a ressonância. Ela não sobe, né? Não eleva. Você fica com ela presa. Exato. Ó, um exemplo. Se eu boto uma ressonância assim, ó. Por exemplo, tô aqui. Quando eu levantei, desceu. Agora eu vou tentar manter em cima. Eu faço. Ela tá em cima, ela não desceu. É. Então, esse simples exercício de baixar e levantar e você fazendo um, você vê se a sua voz tá ou não dentro do padrão. Ainda aproveita para dar uma meditada, né? Ah, é verdade. E meditar é fundamental, sabia? É fundamental. Eu digo, meus pais, ontem mesmo eu tava atendendo uma pessoa do rádio e tudo. E aí eu fui, dá só uma olhadinha na laranja. Eu gosto de pegar a laranja assim, dá uma relaxada e tal. Quando eu peguei o nosso, você tá muito tenso. Olha, você tem que fazer alguma coisa, um teatro, uma música, relaxe. Tem que ter uma válvula de escape, né? Tem uma válvula de escape, ame mais. Aí, Lu, adorei o nosso bate-papo. Obrigada pela presença aqui junto com a gente. Falar de voz é sempre muito bom. Não vou nem tentar aqueles três tons ali, que ele foi, acerto. Assim, de cagada. Agora, dia 24, dia 24, quinta-feira que vem, vai ter uma oficina para o pessoal do rádio e TV na Escola de Teatro Cassei, na Rua Santo Antônio. Olha, legal, um convite aí para todo mundo. Então, quem tiver a fim de participar, tem que mandar um nome completo para o meu Facebook, elossantana, arroba hotmail.com, ou então uma mensagem para o número 9962-8388, porque são vagas limitadas. Olha, fechou. Inclusive, vamos colocar mais informações lá na nossa fanpage, especialmente para profissionais da voz. Da voz, de TV e de rádio. TV e rádio. Gente, vamos colocar mais informações na nossa fanpage para que você possa se deliciar e aproveitar para correr, né, gente? Porque são vagas limitadíssimas. Isso. Elô, obrigada, viu? Valeu mesmo. Muito obrigada pela presença com a gente. Vamos fazer o seguinte? Essa brincadeira da voz ainda não acabou. Segura a onda, que a gente daqui a pouquinho vai falar um pouco das tecnologias que ajudam aqueles que não são, deixa eu dizer, que não têm seus dotes, né, musicais. A gente vai falar sobre a tecnologia, brincando aí com a sua voz. Segura a onda, que é um intervalo rápido e a gente volta já já. Inclusive, espero pela tua participação na nossa fanpage, facebook.com.br, programa.chegai. Eu vou e eu volto. Segura aí.